A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica Tenho febre e escrevo Escrevo rangendo os dentes Fera para a beleza disto Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos Ó rodas Ó engrenagens Ah! Eterno! Forte espasmo, retiro do maquinismo em fúria Por todos os meus nervos dissecados de fora Por todas as papilas, fora de tudo Com o que eu sinto Tenho os lábios secos Ó grandes ruídos modernos De vos ouvir demasiado de perto E onde a cabeça Vos querei cantar com um excesso De expressão De todas as minhas sensações Com um excesso contemporâneo de vós Ó máquinas Ó máquinas Do século talvez 50 Átomos que eram de interfebre Para o cérebro do Héskil Do século 100 Ando-me por estas correias de transmissão E por estes êmbolos E por estes volantes Rungindo Rangendo Siciando Extrugindo Ferreando Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo Numa só carícia à alma Poder exprimir-me como um motor se exprime Ser completo como uma máquina Poder ir na vida triunfante como um motor de um automóvel Último modelo Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto Resgar-me todo Abrir-me completamente Tornar-me paciente A todos os perfumes de óleos e calores e carvões Desta flora estupenda Negra, artificial e insaciável Ó fazenda nas montras Ó manequins Ó últimos figurinos Os artigos inúteis que toda a gente quer comprar Olá grandes armazéns Com várias secções Amo-vos a todos A tudo Como uma fera Amo-vos carnivoramente Prevetidamente enroscando a minha vista Em vós Ó coisas grandes Banais Úteis Inúteis Ó coisas todas modernas Ó minhas contemporâneas Forma atual e próxima Do sistema imediato do universo Nova relação metálica E dinâmica de Deus É lá ó fachadas de grandes lojas É lá ó elevadores de grandes edifícios É lá ó recomposições ministeriais Parlamentos Parlamentos Políticas Relatores de orçamentos Orçamentos falsificados Um orçamento é tão natural como uma árvore E um parlamento é tão belo como uma borboleta Eu Podia morrer Triturado por um motor Com o sentimento De deliciosa entrega de uma mulher possuída Atirem-me para dentro das fornalhas Metam-me debaixo dos comboios Espanquem-me a bordo de navios Masoquismo através do maquinismo Sadismo Não sei o quê Moderno E eu barulho Na nora do quintal da minha casa O burro anda à roda Anda à roda E o mistério do mundo é o do tamanho disto Limpa o suor com o braço Trabalhador descontente A luz do sol lavava o silêncio das feras E a vemos todos morrer Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo Pinheirais onde a minha infância era outra coisa Do que eu sou hoje Mas Outra vez esta raiva mecânica constante É lá grandes desastres de comboios É lá desabamentos de galerias de minas É lá naufrágios deliciosos de grandes transatlânticos É lá há revoluções aqui, ali e acolá Com alterações de constituições Guerras Guerras Tretados Invasões Ruído Injustiças Violências E talvez Para breve O fim A grande invasão de bárbaros amarelos pela Europa E outro sol E outro sol No novo horizonte Mas que importa tudo isto Ou fúlgido e rubro ruído Contemporâneo Ao ruído cruel E delicioso da civilização de hoje Tudo isto apaga tudo Salvo o momento O momento do tronco nu Quente Como o fogueiro O momento estridente Ruidoso e mecânico O momento Dinâmico Passagem De todas as bacantes Do ferro E do bronze E da bebedeira Dos metais Eia comboios Eia pontes Eia hotéis À hora do jantar Eia aparelhos De todas as espécies Férreos Brutos Mínimos Instrumentos de precisão Aparelhos de triturar E cavar Engenhos Brocas Máquinas rotativas Eia 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 A eletricidade Nervos doentes Da matéria Eia A telegrafia Sem fios Simpatia metálica Do inconsciente Eia A túneis Eia Canais Panamá Aqui é Suez Eia Há todo o passado dentro do presente. Todo o futuro já dentro de nós. Frutos de ferro, ilútil da árvore de fábrica cosmopolitana. Nem sei que existe para dentro. Giro o rodeio. Engenho-me. Engato-me em todos os comboios e somo em todos os cais. Giro dentro das hélices todos os navios. Eia! Eia-ho! Eia! Eia, sou o calor mecânico e a eletricidade. Eia e os rails e as casas de máquinas e a Europa. Eia e hurra! Por mim tudo. E tudo. Máquinas a trabalhar. Eia! Galgar com tudo por cima de tudo. uplá, 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 laú, uplá! eia e eu! Não ser eu toda a gente e toda a parte. A CIDADE NO BRASIL